Como podem ver, continuamos à espera que o upgrade do centro de vila de nível 3 para nível 4 termine. Já atingimos o máximo de capacidade que podemos guardar de lixir, temos 51 mil, mas apenas 24 mil de dinheiro. Já limpei aqui esta área toda, esta areazinha aqui em baixo, já foi toda limpa, daí é só termos os 24 mil de dinheiro porque estava cheio de pedras. Estas enormes pedras que parecem mais uns calhaos da calçada custam 20 mil, eu tive que retirar 2, portanto ficámos mais reduzidos para 24 mil. Organizei aqui um bocadinho a cidade, já ativei o castelo do clã, o castelo do clã, assim que cliquei em melhorar nos 10 mil, foi instantâneo, ativa logo. Pensei que tivesse horas de trabalho, como estamos a ver aqui no centro de vila, são 24 horas que estamos à espera, mas afinal o castelo do clã é instantâneo, não temos que esperar. Ao ativar o castelo do clã, ganhámos estas espadinhas aqui do lado esquerdo, vou clicar-lhes, vai aparecer um aviso no ecrã. Temos que estar incluídos num clã para podermos usar esta funcionalidade, portanto para já ainda não é possível ver, mas amanhã ou depois da manhã, assim que entrarmos num clã, já vai estar disponível e já poderemos ver o que é que se passa com ela. Ao entrarmos no clã, aqui do lado esquerdo, a nossa barrinha de conversa, aonde está o global, temos também o clã. Quando entrarmos num clã, podemos vir aqui conversar com os membros do clã. Para já não há muito mais a fazer, isto está quase tudo completo, já temos o muro todo no máximo, os edifícios também, os coletores, estamos só à espera que termine o upgrade do centro da vila. Amanhã, assim que terminar o upgrade, iremos mudar a cidade aqui para baixo, para este espaço, e iremos incluir as novas construções. A loja amanhã vai desbloquear aqui mais umas defesas, hoje está bloqueado, não é? Mas amanhã, quando terminarmos o upgrade, iremos ver que vai desbloquear mais um coletor de lixir, mais uma mina de ouro e por aí fora. Agora, fomos novamente atacados, este jogo é muito jogado, portanto, sempre que estamos offline, somos atacados. Como eu já tinha falado, nós estávamos completamente vulneráveis contra voadores, o inimigo que nos atacou, utilizou dois balões, portanto, unidades voadoras. Derrotar a nossa cidade foi canja para ele. Mas isto está prestes a mudar, porque já terminámos o upgrade do centro da vila de nível 3 para nível 4. E vamos poder agora construir muito mais coisas, como veem aqui na loja, já desbloqueámos mais 32 items. Por cima da loja, temos aqui o que parecem ser 3 rodas dentadas, com um aviso. Nós clicamos, e temos o aviso dos produtores do jogo, porque ontem houve um update ao jogo, e recebemos todas estas coisinhas que estão aqui descritas, melhorias, um novo nível para o canhão, e muitas outras coisas. Não vale a pena estarmos agora a ler isto com muita atenção, e depois cada um lê no seu próprio jogo. Agora, vamos tratar, temos 7 horas e 38 minutos de escudo, vamos tratar de colocar aqui mais armas, nomeadamente anti-aéreas. Vamos às defesas, podemos, portanto, mais uma torre de arqueira, mais muro, e aí está ela, uma anti-aérea. Vamos já meter aqui uma anti-aérea, e está a fazer. Para já pode ficar de fora, porque ainda faltam 5 horinhas inteiras para isto fazer. Portanto, enquanto ele a faz, fica de fora. E nós, mais logo, vamos mudar a cidade, portanto, ainda temos outro trabalhador. Podemos vir aqui à pesquisa, temos que fazer upgrade ao laboratório, senão, não temos hipótese nenhuma de fazer mais tropas. Temos 50 mil, temos, sim senhora. Mas vamos ver aqui a loja. Portanto, podemos fazer mais minas. E demora só um minuto, vamos a isto. Temos as molas. As molas também são bastante importantes. Porque conseguem repelir gigantes. Nesta altura do campeonato, os gigantes são um dos bonecos mais fortes do jogo. Epá, as nossas armas ainda têm um nível muito abaixo, e demoram muito tempo até matar os gigantes. Tal como viram nos ataques que eu fiz, eu também usei gigantes. E o inimigo também teve bastante dificuldade em matar os gigantes. Portanto, as molas salvam muitas vezes uma cidade se os gigantes inimigos caírem nas molas. As molas conseguem repelir até 3 unidades de cada vez. Portanto, se vierem 3 gigantes juntinhos uns aos outros, vai tudo ao ar. Vamos meter aqui as molinhas aqui na minha torre. Para já fica assim. Estes pequenos upgrades vou fazer mais para a frente. E vou meter 5 horas aqui no laboratório também. E assim, quando terminar o upgrade ou a construção da nossa anti-aérea, termina aqui o upgrade do laboratório. Estamos a terminar 2 upgrades. Um ao depósito de lixir e o outro ao depósito de ouro. Como veem aqui, as armadilhas que bloquei de manhã já deram efeito, já foram usadas. Por isso é que têm a mola solta. Se clicarmos em rearmar, vejam como elas ficam. Podemos ver um replay a mostrar o que aconteceu. Ele lançou vários bárbaros de todo o lado. Foram simplesmente demasiadas tropas para as nossas pequenas defesas resistirem. Parece uma invasão de formigas. E fomos. Este grande maluco utilizou 125 tropas para derrotar a nossa cidade. Muito bom. Assim que acabarem estes dois upgrades, voltaremos para fazer upgrade à anti-aérea. Agora que os upgrades acabaram, vamos pensar no que é que vamos fazer. Vamos utilizar os trabalhadores para construir algo novo. Mas, pelo que parece, só podemos mesmo construir a torre de arqueira ou mais muros. Os recursos, podemos então mais um coletor de lixir e um depósito de dinheiro e de lixir também. Para já fazemos outro coletor. Já podemos fazer upgrade às minas e aos coletores até ao nível 7. mas para já o nosso primeiro trabalhador precisava de dar conta aqui da anti-aérea. Só que a anti-aérea custou 90 mil. 90 mil é um bocado puxado. Nós com este upgrade que fizemos aqui aos depósitos já conseguimos levar até 100 mil. Mas ainda conseguimos fazer outro upgrade para nível 8. Para conseguirmos levar 150 mil. E vamos precisar de o fazer se quisermos andar aqui a fazer upgrade à anti-aérea. Visto que a anti-aérea é bastante carota. Também o laboratório de nível 2 custa 90 mil. Mas já só é possível fazer quando tivermos o centro de vila a nível 5. Já podemos finalmente fazer os gigantes para nível 2 e os homem-bomba também para nível 2. A questão é que são 100 mil cada um também. Como podem ver fazer upgrades ou os level-ups ou os bonecos já se torna bastante caro. Já temos que começar a jogar com mais atenção e a fazer mais ataques online se quisermos de facto evoluir depressa. Portanto, se já só volto a jogar amanhã enquanto durmo convém fazer os upgrades maiores para manter os trabalhadores ocupados durante toda a noite. Porque se eu for fazer aqui um upgradezinho que dura 4 horas como podem ver aqui isto acaba à meia da noite e é um trabalhador que fica desocupado. Epá, isto não pode ser. Temos que ter atenção a isto. Temos que pensar como patronatos não podemos deixar os trabalhadores a receberem o ordenado sem fazerem nada. Temos que lhes dar trabalho. Portanto, é mesmo ao moleteiro que podemos fazer o upgrade que dura 12 horas e temos que procurar algo mais que também tenha 12 horas de trabalho. Isto não pode ser assim. Ora, aqui está. Vai um coletor ou vai uma mina. Também já podemos alterar aqui a nossa cidade e colocar aqui em baixo. Por exemplo, se clicarmos no muro veem que aparecem aqui as informações selecionar fila e melhorar. Se nós selecionarmos a fila podemos arrastar a fila inteira de muros de um lado para o outro e realocar assim a nossa cidade. Vamos lá. Se inscreva no canal. Para já vamos deixar a cidade assim, num canto. Pois se o inimigo nos atacar por este lado aqui ou por este lado, a torre das arqueiras defende de todos estes dois lados e o morterde também. Por outro lado, metemos os dois canhões virados para o lado do centro da vila, porque normalmente é por onde eles costumam enviar as tropas, para destruir o centro da vila, para terem certeza que fazem as estrelas e que ganham a batalha. Assim que aderirmos a um clã, este edifício do castelo, do clã, passará a ser o centro da nossa vila. Como podem ver, é a área efetiva deste castelo. Portanto, sempre que tivermos tropas do castelo do clã cá dentro, basta um inimigo entrar dentro desta área e as nossas tropas saem para secorrer a cidade. De momento, como ainda não temos, não vale a pena estar a colocar este edifício no centro. Mas assim que estivermos num clã, temos que o colocar no centro da cidade. Para isto, também temos que criar mais muros, porque os muros farão a cidade aumentar e não faz muito sentido termos aqui um centro, um castelo, que a área de ataque é muito maior que a área que nós conseguimos defender. Isto porquê? Porque basta um inimigo lançar uma tropa contra o castelo, as nossas tropas do castelo saem para defender, matam esse inimigo e a seguir, se o inimigo lançar alguma tropazinha aqui em cima, no canto, as nossas tropas vão daqui a correr, a correr, até interceptar o inimigo. O inimigo lança outra tropinha aqui e quando as nossas tropas chegarem aqui em cima, 100% desprotegidas, seja do que for, o inimigo pode matá-las com um trovão ou fazer-lhes uma emboscada com as suas próprias tropas. Como podem ver, a área que o castelo apanha é muito maior do que a cidade que eu tenho construída. Mas isto está prestes a mudar, nós em poucos dias vamos construir e vamos expandir a cidade muito mais. Portanto, agora fazemos upgrade a este, 12 horas e é uma mina, 12 horas. Vemo-nos amanhã.